Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com alegria que estamos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Eu, Padre Túlio, capelão do Hospital de Amor. Aqui estou para poder falar um pouquinho sobre a Palavra de Deus para você. Hoje é um dia muito especial. Primeiro de maio, estamos iniciando o mês de maio. Dia de São José Operário, patrono do trabalhador. Hoje é dia do trabalhador. Então, nós estamos vivendo esse feriado e com a consciência de que o trabalho dignifica, sim, o homem. A importância de podermos ali, na nossa vida, sermos produtivo e fazer do nosso trabalho uma fonte de bênção, uma fonte de graça. Você que trabalha e muitas vezes fica reclamando, pare de reclamar. Hoje nós temos um número muito, muito, muito grande de desempregados que dariam de tudo para estar no teu trabalho, para poder exercer um ofício. Hoje nós queremos rezar também para essa multidão de pessoas desempregadas, para que Deus possa conceder essa graça de ter o seu emprego, o seu trabalho. E com o suor do seu trabalho, você conseguir o seu sustento e o sustento da sua família. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. Naquele tempo disse Jesus, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário não é pastor e não é dono das ovelhas. Vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redio. Também a elas devo conduzir. Elas escutaram a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, no dia do trabalhador, Jesus vem se apresentar como o bom pastor. Então, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida para os seus ovelhas. E temos a certeza disso, porque acabamos de viver essa Páscoa. Estamos neste tempo pascal. Estamos na quarta semana da Páscoa. E temos a certeza de que esse Jesus, que deu a vida por nós, Ele está vivo e ressuscitado. Então, diante dessa palavra, eu preciso entender que Jesus está dizendo para nós, olha, eu estou aqui para cuidar de você. Eu estou aqui porque eu te amo. Eu estou ao seu lado para te ajudar nas suas aflições, nas suas necessidades. Cuidado com o mercenário. Cuidado com o mercenário. Cuidado com aquela palavra que não tem nada a ver com aquilo que Jesus pregou para nós. Jesus nos ensinou. E é interessante porque Jesus, Ele fala, olha, eu vou conduzir essas minhas ovelhas. Eu vou cuidar dessas minhas ovelhas. Eu dou a minha vida por elas. Mas, olha, eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste redio. E aqui é interessante porque aí nós podemos fazer a conexão com a primeira leitura. Na primeira leitura dos atos dos apóstolos, o que já está acontecendo? Então, os atos dos apóstolos é o início da vida cristã, o início da nossa igreja. Então, assim, os discípulos começaram a pregar para os apóstolos começaram a pregar para os judeus. E eles foram se convertendo, aceitando Jesus. Mas chegou um momento, e aqui a palavra está mostrando, que Pedro foi lá e pregou para os pagãos. Os fiéis de origem judaica começaram a discutir com Pedro porque, olha, tu entraste na casa de pagão e comestes com ele. Aí Pedro começou a contar-lhes o que havia acontecido. Então, ele fala que ele estava na cidade de Jope e, ao fazer uma oração, ele teve uma visão. Ele viu uma grande toalha sustentada nas quatro pontas que descia do céu e chegou até ele. E aí, quando ele olhou, dentro da toalha tinha quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis, aves. E ele ouviu uma voz dizendo, mata e come. E ele respondeu, de modo algum, senhor. Jamais vou comer coisa profana. E aí, a voz disse para ele, não chama de impuro que Deus purificou. Isso se repetiu por três vezes. Depois, a coisa foi novamente levantada para o céu, que é a toalha. Então, neste momento, apareceram três homens na casa dele. Tinham sido enviados de Cesareia. Estavam procurando por Pedro. Aí o Espírito disse a Pedro que eu fosse com eles sem hesitar. Os seis irmãos que estão aqui me acompanharam e eles entraram na casa daquele homem. Então, nós estamos falando do homem pagão. Então, ele nos contou que tinha visto o anjo apresentar-se em sua casa e dizer, manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação. E aí, Pedro começou a falar para eles sobre Jesus. E o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre todos ali, no início. Então, ele lembrou do que o Senhor havia dito. João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Então, Deus concedeu aos pagãos o mesmo dom que concedeu aos judeus. É isso que Pedro está tentando explicar. Então, quem que seria Pedro para se opor à ação de Deus? E naquele momento, quando Pedro explicou tudo isso, os fiéis da origem judaica se acalmaram e disseram. Também aos pagãos, Deus concedeu a conversão que leva para a vida. É bem interessante porque, a princípio, lá no início, eles acreditavam que os pagãos não tinham direito da salvação. A salvação não era concedida para os pagãos. A salvação só era concedida para os judeus que se converteram ao cristianismo. Então, os pagãos eram totalmente excluídos. Então, olha como que tem essa conexão. Jesus dizendo, olha, eu também tenho ovelhas que não são deste redio. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redio, mas também a elas devo conduzir. Ou seja, as ovelhas que não são deste redio são os pagãos. Lá nos atos dos apóstolos, os pagãos já estão recebendo a palavra de Deus. E trazendo para nós hoje, o que é importante dessa palavra? É importante a gente entender que a gente não pode fazer discriminação de ninguém, de pessoas, para a nossa fé. Deus veio para todos. Hoje nós não fazemos distinção entre pagãos e cristãos, não. Mas existe uma distinção muito grande quando ali sabemos que a pessoa tem uma vida errada e achamos que ela não merece estar dentro da nossa igreja. Não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o que a gente precisa tentar entender e fazer? Olha, a Ele também é concedido a graça do céu. Então, eu vou lutar, eu vou também fazer com que Ele tenha, Ele viva essa graça. É isso que a palavra de hoje está dizendo. E no dia de São José Operário, a gente também é convidado a olhar para esse carpinteiro que com amor à profissão nos ensina a amar o que nós fazemos. Eu falo que ser padre não é uma profissão, é uma vocação. E é uma missão que eu me realizo a cada dia. Mas eu também tenho a graça de ser psicólogo. E o psicólogo, ele é uma profissão. E é mais uma ação, mais um trabalho que eu me realizo. E a grande diferença é que quando a gente trabalha com aquilo que a gente ama, no final do dia, a gente não chega estressado, chateado, nervoso. A gente chega cansado só, cansado, mas feliz. Sabe aquela felicidade de estar fazendo o que se gosta? E é isso que eu desejo muito a você. Não existe trabalho perfeito. Todo trabalho tem seu ônus e tem seu bônus. E eu falo que necessita desse equilíbrio para a gente dar conta de tudo. Mas que você possa a cada dia ir, através do bônus que você tem, conseguir lidar com o ônus. Então, quero neste Pai Nosso, rezar para que Deus te capacite. Para que você possa desempenhar, desenvolver sempre bem o seu trabalho. Ao mesmo tempo, quero rezar por você que não tem emprego. Para que Deus abra essa porta. Para que São José Operário seja intercessor na sua vida. Então, vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.